Ha 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 ha, todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro, toca o negócio aí DJ Paduque Muniz, o mestre do Mandelão Saio da frente, já disse, vou derrubar tudo isso aqui MJSP, ele não tá de brincadeira, tá de vela no vale, que tá cauda, 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 chamadeira Bona balada e feta, 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 bona balada e feta Quem são vocês todos? DJ Paduque Muniz, o MJSP, aquele que é sacanagem Aê DJ Kevin, falta putaria porra Ha 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 ha, todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro, toca o negócio aí DJ Paduque Muniz, o mestre do Mandelão Saio da frente, já disse, vou derrubar tudo isso aqui MJSP, ele não tá de brincadeira, tá de vela no vale, que tá cauda, 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 chamadeira Bona balada e feta, 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 bona balada e feta Quem são vocês todos? Se eu fico em JSP, aquele que é sacanagem Aê DJ Kevin, falta putaria porra Agora eu vou embora Ainda mais amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui Ha 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 Obrigado.